Vamos falar de esportes, gente. Fábio Machado vai trazer hoje as informações do Campeonato Paulista, da Copa Davis de Tênis e, claro, do clássico entre Havaí e Figueirense. Bom dia, Fábio Machado. Muito bom dia, Márcia Dutra. Muito bom dia, galera do esporte e do Jornal SC Noir. Claro, vamos começar falando do Campeonato Catarinense, a quinta rodada. E o jogo de destaque foi o clássico Havaí e Figueirense no último sábado no Estádio da Ressacada. Olha, o Havaí foi eficiente. Esse é o resumo da partida. Figueirense começou bem a primeira etapa, também começou bem no segundo tempo, tanto na primeira etapa quanto na segunda. Quando o Havaí estabilizou ali o seu meio de campo, aí fez valer o placar, mereceu a vitória. 1x0, gol contra o Wellison, depois teve 2x0, o Andrei, garoto da base, fazendo 2x0. O Havaí fez o terceiro gol com o Vagninho e o quarto com o Ricardo Bueno. Mas já que falamos do clássico, vamos falar sobre os demais jogos, então, da quinta rodada do Campeonato Catarinense. O primeiro tempo do clássico da linguiça foi melhor para a Chape. Felipe e Maxwell abriram 2x0 para o Verdão. Mas o Concórdia não quis saber e foi atrás do empate. E Cezinha marcou duas vezes. O segundo gol dele foi uma verdadeira obra de arte. Fim de papo, Concórdia 2, Chape também 2. O gol da vitória do Marcílio Dias contra o Camboriú saiu do banco. Rafael Costa, de cabeça, fez o único gol do marinheiro. Joinville e Barra fizeram a única partida da rodada sem gol. 0x0 na Arena Joinville. No Augusto Bauer, não deu tempo do Brusque respirar porque Rômulo, com menos de um minuto, marcou para o Criciúma. Mas o quadricolor não se encolheu e foi para cima até conseguir o empate. Cleo Silva. Brusque 1, Criciúma também 1. Já no escarpelho, o domingo não foi muito bom para o Atlético Catarinense. A Águia Josefense perdeu mais uma e segue em último. Anderson Ligeiro marcou o gol do Ercílio Luz e deu a vitória para o Leão do Sul. E no Campeonato Catarinense, vamos falar do Super Campeonato Paulista. Claro, você acompanha aqui na Indê TV. Confira então os lances deste final de semana. O zagueiro argentino Alan Franco, de cabeça, fez o gol da vitória do Tricolor. Santo André 0, São Paulo 1. No estádio do Morumbi, o Palmeiras saiu na frente do Santos com o zagueiro Murilo. Rony ampliou para o Verdão. Giovani chutou sem chances para o goleiro Vladimir e marcou o terceiro. Eduardo Bauermann aproveitou e descontou para o Peixe. Final, Palmeiras 3, Santos 1. Na Arena Corinthians, Roger Guedes abriu o placar com um golaço para o timão contra o Botafogo de São Paulo. Adson roubou a bola na defesa adversária e acertou um bonito chute para ampliar. E terminou assim. Corinthians 2, Botafogo de São Paulo 0. E a Copa Davis agitou o norte da ilha, na sexta e no sábado. E quem se deu o melhor nesse campeonato de seleção de tênis foi o Brasil, que venceu a China. O repórter Alis Amaro traz os detalhes. Não é de hoje que Santa Catarina e o tênis têm muito em comum. Terra de grandes atletas e grandes vitórias. E foi com vitória da equipe brasileira que a Copa Davis movimentou o norte da ilha. E depois de oito anos, a Copa Davis voltou a Florianópolis e parece que deu sorte jogar aqui em Floripa para a equipe brasileira. Olha só, segundo dia também deu Felipe Meligeni e Rafael Matos na disputa de duplas, garantindo a presença do Brasil na próxima etapa da Copa Davis. Foi um jogo bem duro, bem intenso. Foi a minha primeira Copa Davis em casa, então estava um pouquinho mais nervoso. A pressão de jogar com a torcida, mas acho que a gente se saiu bem. Conseguimos levar pelo lado positivo isso e foi bem especial ter jogado com a minha família assistindo, meus amigos e toda a torcida brasileira. Aproveitei o máximo estar na quadra representando o Brasil e, bom, muito feliz que a gente conseguiu fazer o trabalho bem feito. E, bom, agora tem mais um jogo do Gustavo que vai estrear, mas estou bem contente com o trabalho do time e com a vitória que a gente teve. A Copa Davis, realizada no resort Costão do Santinho, incrementou ainda mais a temporada de verão. movimenta o turismo e os negócios locais, além de projetar Florianópolis e Santa Catarina para o cenário esportivo mundial. A gente percebe o gosto e o interesse das pessoas por um evento com essa qualificação, né? A gente contribuir para o turismo de Florianópolis e de Santa Catarina e, no caso, também do Brasil. Tudo isso só prova como o nosso estado está preparado para receber competições de grande porte, com relevância internacional. E assim deve ser durante todo o ano por aqui. Eu diria que no tempo do Guga a gente não tinha tantos eventos no Brasil e já dificultava bastante. Então isso é um grande exemplo para os nossos jovens, né? Para as famílias também acreditarem no que é possível. Eu acho muito importante para a cidade, né? Para o estado a gente ter de volta isso, mas principalmente para incentivar. Garantida a vitória brasileira, já dá para pensar na próxima etapa, em setembro. E Florianópolis pode receber mais uma vez a principal competição do tênis. A gente aguarda o sorteio na terça-feira da Federação Internacional. São 21 possibilidades. Japão, Suécia, Uzbequistão, Cazaquistão. Uma série de países aí que vai ter o sorteio e aí vai decidir contra quem e quando e aonde o Brasil joga em setembro. Ok, minha querida Márcia Dutra, galera linda do esporte e do Jornal SC Noir, desejo a todos uma super segunda-feira. Claro, e uma super semana com muita paz, saúde e felicidades. Tá aí, grande Fábio Machado. Agora eu estou voltando com o Moisés Stuker.